Uhra! O segredo agora é outro. Galera, a Dragon Pharma está com uma promoção no site. Clica aqui embaixo, no penúltimo link. Você usando o meu cupom Muralha10, com letra maiúscula, você garante 10% de desconto, beleza? Só que o site está todo com 25% de desconto. Se você entrar no site, você já garante 25%. Se você usar meu cupom Muralha10, 35% de desconto. Valeu? É nóis. Se você não me segue aí, segue aí, arroba, Adriano Muralha1. Quero agradecer às 173 mil pessoas que me seguem lá, que gostam do meu trabalho, que estão juntos. Então é isso aí, galera. Meu irmão, quero falar de uma polêmica que está rolando. E eu quero que vocês deixem aqui seu comentário. Se eu estou certo ou estou errado. Se você é a favor, se você é contra. Galera, estão querendo cancelar carnaval. Eu sou a favor, cara. Eu sou a favor. Para que carnaval, meu irmão? O mundo passando por essa epidemia terrível aí, cara. Milhares e milhares de pessoas aí doentes. Muita pessoa morrendo diariamente. Muita. E tem alma cebosa, cara. Tem gente que é a favor do carnaval. A favor da aglomeração na rua. Galera. Vamos pôr a mão na consciência, cara. Sabe qual é a merda? É que a maioria das pessoas, pessoas que estão apoiando esse tipo de atitude, está com a barriga cheia. Está entendendo? Tem o que comer. Tem o que dormir. Está com a família saudável, cara. É fácil, né? É fácil olhar para o próprio amigo, né? Difícil olhar para o vizinho. Difícil olhar para quem está passando necessidade, meu irmão. Deixar de ser ignorante, cara. Põe a mão na consciência, meu irmão. Carnaval é minha rola, bicho. Para que carnaval, galera? Eu fico puto com isso, cara. Fico puto passando nas ruas. E vendo neguinho. Pô, cara. Vamos cancelar carnaval. Falei para uma alma cebosa que ia arrumar briga comigo aqui em São Paulo. Eu digo, meu irmão, eu sou contra carnaval, cara. E aí? Pô, contra por que? Tu é marombeiro, meu irmão. Não que nada. Eu digo, meu irmão, fica na tua, cara. Tu estiver achando ruim, cai para cima, bicho. Tu quer resolver isso na porrada comigo, velho? Não vem não que eu te mato de pau aqui, cara. Questão de 10 segundos eu te mato de cacete aqui. Eu dou um chute em tu, meu irmão. De tu entrar em coma. Um chute só. Então fica na tua, cara. Por que tu está querendo carnaval? Para que, meu irmão? Ah, caramba, é diversão. Meu irmão. Tu sabe quanto é cada dia de carnaval, quanto é gasto? É muito dinheiro, cara. É um absurdo. É muito milhões de reais investido no carnaval. Por que não pega esse dinheiro e doa para as famílias carentes, cara? Para as famílias necessitadas. Para as famílias que estão sem ter o que comer em casa, meu irmão. Porra, esse carnaval vai ser investido 100 milhões, por exemplo. Cancela carnaval, cara. Cara, vou ficar feliz se cancelarem carnaval. Cancela carnaval, cara. E pega esse dinheiro e ajuda quem está precisando, galera. Ajuda, cara. Está entendendo? Sabe quantas pessoas vão morrer nessa festa, cara? Bala perdida, bala achada, tiro de fuzil, bomba, acrimogênico. A desgraceira toda. Fora o vírus, meu irmão. Fora a aglomeração geral que vai estar aí, cara. É muito perigoso, galera. Põe a mão na consciência, cara. Outra coisa. Sabe o que eu era a favor? Não sei se você vai concordar comigo. Quer fazer carnaval? Faz live, cara. Você que é cantor. Faça sua live aí, beneficiente. Que nem o Gustavo Lima fez, cara. Pega o dinheiro doi para a galera. Entendeu? Sem ter que estar aglomerando a galera na rua, meu irmão. Entendeu? E mesmo, tá bom, quer aglomerar a galera? Bota um palco. Bota um palanque. Bota um telão. Entendeu? Bota um telão. Se for acontecer, cara. Que seja beneficiente, meu irmão. Que todo o dinheiro. Que toda a banda que toque. Não cobre um centavo. Que toda a banda que toque. Pega o dinheiro. E doe, cara. Doe para a família necessitada. Pô, muralha. Mal que eu estou no preço do dinheiro. Tá bom. Então, que ele tire, cara. Uma parte. E faça a doação do restante, meu irmão. Entendeu, galera? Eu falo se realmente for acontecer, cara. Eu sou contra, meu irmão. Não sei se você é contra. Eu não sei. Eu sou contra carnaval, cara. No momento que a gente está passando, meu irmão. Entendeu? Pega o dinheiro, cara. E dá para alguém que está precisando. Tem muita gente passando fome, galera. Então, vai ser muita gente. Muita gente beneficiada, cara. Com isso aí. Vocês estão sabendo. Que a doação de órgão. Depois que o Covid. 19. Aconteceu aí. Não pode mais doar órgão. Então, é muita gente morrendo. Pessoas, se precisar de algum órgão. Não vai ter. Não vai. Você está sabendo disso? Você sabe disso? E aí, galera. Então, não é brincadeira, não. Está cada dia mais difícil. Então, cuidado. Quatro dias de carnaval, sete, não sei. Na Bahia, vinte e um mês. Cancela, cara. Cancela, meu irmão. Fica na live em casa, cara. Pega esse dinheiro, meu irmão. Compra a cesta básica, galera. Compra o remédio, bicho. Investe saúde para a galera agora, no momento. O que o povo está precisando agora é saúde. É alimento, cara. Você está entendendo? Então, é isso aí, galera. Valeu. Um abraço, Muralha. Tamo junto. É nóis.